Aí você monitora lá e me informa no zap aqui. Ok. Túlio, Alcim, Luana, Valda, bom debate. Está acompanhado aqui. Abraço. Bom trabalho, pessoal. Boa noite. Um abraço. Ei, Valda. Boa noite. Você está com o microfone fechado, Valda. O microfone... Valda, seu microfone está fechado. Não está para falar. Alguns sintomas... Não, né? Nada. Nada. TV Rede Unida. E o debate hoje vai tratar do tema do trabalho no cuidado à Covid-19. A professora Ana Abraão, que é professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, foi diretora da escola por oito anos e é da coordenação da região sudeste da Rede Unida. E está conosco também o professor Alcindo Ferla, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o editor-chefe da editora da Rede Unida e também o coordenador nacional da Rede Unida no Eixo de Educação. E a colega Francisca Valda, que é enfermeira, e da Associação Nacional, de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem. Valda é da coordenação da Rede Unida da região nordeste. Então, eu já peço às pessoas que estão nos assistindo que inscrevam no canal da Rede Unida, da TV Rede Unida, e dê um clique no sininho aí para receber as notificações. Nós estamos desenvolvendo e produzindo vídeos relacionados a vários temas sobre a Covid-19 e duas vezes por semana, um debate. Quero anunciar também que a TV Rede Unida fez uma parceria com o Conselho Nacional de Saúde e, em breve, nós vamos transmitir também eventos do Conselho Nacional de Saúde dentro dessa parceria. Bom, vamos começar, então, a nossa discussão. Cada palestrante terá de 15 a 20 minutos para expor as suas questões relacionadas ao tema. A divulgação, iniciando pela professora Ana Abraão. Ana, é com você, tá? Por favor. Vou abrir aqui o microfone. Boa noite, boa noite, Túlio, boa noite, Alcindo, boa noite, Valda, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo aqui na TV Rede Unida. É muito bom estar aqui com vocês, na verdade, reinventando novos modos de a gente estar junto, conversar, trocar ideias, acho que esse momento pede isso, né? Pede que a gente faça essas conexões e essas inovações para que a gente possa seguir se alimentando cada dia que passa nesse momento, né? Como o Túlio falou, eu me chamo Ana, Ana Abraão, sou professora aqui da Escola de Enfermagem, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui em Niterói, e um dos temas que eu estudo é o processo de trabalho, né? O processo de trabalho e saúde é uma das coisas que eu gosto de estudar e pesquisar. Mas, na verdade, é como enfermeira que eu sustento o meu saber, né? É como enfermeira que vem da prática, de uma experiência no serviço, de gestos delicados, gestos repetitivos, e que esses gestos repetitivos, essa repetição é que faz a diferença no cuidado quando eu estou com o paciente, né? É um trabalho que envolve o meu corpo, envolve a minha mente, me interroga a todo momento, me produz muitas dúvidas e me constitui como sujeito. É um trabalho que acontece num território vivo, né? A gente fala muito dessa coisa do trabalho vivo, do território vivo em que esse trabalho acontece, né? E é vivo porque ele pulsa, né? Todo ser vivo pulsa, né? Então, o nosso coração pulsa, né? Pulsa porque a gente está vivo, né? E é inacabado, né? O trabalho no campo da saúde, ele está sempre por acontecer, né? Ele nunca está finalizado. E ele se consolida em problemas que não são problemas facilmente resolvidos ou estruturados. Tanto é que os nossos protocolos, eles dão conta de alguns problemas, mas não dão conta da sua totalidade, né? E ele é sempre em ato, né? Para que eu possa exercer o meu trabalho, minha função de enfermeira, eu preciso estar diante do outro, diante do usuário. E é nesse ato, desse encontro, é que esse trabalho vivo acontece, né? E é um trabalho que ele precisa de muitos outros saberes para que ele possa ser operado, esse trabalho dirigido. E nessa confluência de saberes, a gente também tem muita disputa. Disputa de saberes, né? Estão presentes nesse território, né? E passa a interagir e estruturar esse território, né? E não são só disputas de saberes, mas disputa e também interesses são muitos, né? E esse trabalho vivo, complexo, indisputa, hoje ele é colocado em análise, né? Hoje, com a chegada do Covid, essa presença invisível, né? Que nos faz ficar em quarentena, né? Ele analisa esse território. Na verdade, ele é um grande analisador porque ele agita, né? E faz com que a gente perceba coisas que estavam ali, que estão presentes, que fazem parte desse território, mas que a gente, às vezes, está ali, mas a gente parece que não se apercebe dele. Então, precisa vir algo, né? Que a gente chama de analisador e que é clode, né? Faz que essas coisas se tornem evidentes, né? E é o que a gente assiste hoje, todos os dias, quando a gente acorda de manhã. Toda manhã, eu acordo sabendo de um caso novo, de um colega meu, enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem, que se contaminou. A estimativa de morte é alta nos trabalhadores que estão de frente, né? Eu tenho colegas hoje que alguns estão internados em CTI, outros não, né? Alguns estão de licença, alguns estão sem poder ver os filhos, né? Que precisa desse afastamento, desse isolamento longe da família para evitar o contágio. Dormindo fora de casa, em outros espaços, para não contaminar as pessoas que estão em casa. E o medo da contaminação, ele está presente nos trabalhadores que estão na linha de frente, né? E é um medo, que é um medo de 24 horas e só bebem um copo d'água, ou só vão uma vez ao banheiro. E às vezes eu pergunto, mas por que você passou 12 horas e só foi uma vez? Só bebeu uma água uma vez? Mas a questão é que toda vez que eu preciso tirar a máscara, preciso tirar o capote, preciso tirar a luva para ir ao banheiro, eu aumento a minha possibilidade de me contaminar. Então, isso é algo que está no imaginário, não só no imaginário, está no real, está no presente desse trabalho, né? É um medo de se contaminar. E aí você tem que redobrar a sua atenção, redobrar a atenção na técnica de retirar a luva, de retirar o capote, como é que você tira a máscara sem se contaminar. E isso tudo é tempo, né? E tempo é algo muito precioso para quem trabalha nesse território vivo, né? A estimativa que a gente tem hoje é que médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos, muito, né? A gente vai ter muita morte. A exemplo de outros países, aqui no Brasil, não vai ser diferente, né? O certo é que teremos muitas perdas de profissionais que estão na linha de frente nesse cenário. E o impacto, e o impacto grande vai ser no corpo de enfermagem, né? E aí, a gente já pode ver e sentir esse impacto, né? Não só por algumas unidades que já vêm anunciando que estão sem profissionais para estar trabalhando, né? Equipes que já começam a treinar novos trabalhadores para estarem no CTI, porque o número de licença é muito alto, né? E nem muito mais agudo, porque de todo o combate do coronavírus, mas também no trabalho em saúde, é do corpo de enfermagem, né? E é também esses profissionais que permanecem dia e noite do lado das pessoas, do lado das pessoas que estão doentes. E essa exposição intensa e cotidiana eleva muito a chance de ser contaminado pelo Covid. E o Covid exacerba esse drama, né? Que é um drama que está presente não é só agora, né? Mas como eu falei antes, o analisador, ele não cria coisas, ele simplesmente revela coisas, é como se destampasse a tampa da panela, né? E aparece, né? Aparece ou não aparece, está ali, né? Na verdade, esse drama que os profissionais hoje estão vivendo com muita intensidade, ele está presente e sempre esteve presente em reuniões, conversas, e pauta de reivindicação dos trabalhadores, né? Então, o tema de equipamento, de proteção individual, da gente ter uma escuta melhor para esses trabalhadores, uma jornada de trabalho igual, uma remuneração, condição de trabalho adequada e digna, é tema de muita roda de educação permanente, né? Então, não é de hoje que a gente vem discutindo isso, né? E nesse momento que a gente presencia, são alguns movimentos, né? Muito interessantes de produzir algo diferente, né? Nessa conjuntura. Por exemplo, com os EPIs, né? Os EPIs a gente está vendo um movimento importante de artesão, artesão, uma rede de artesão que faz e disponibiliza, né? Solidariamente máscara para os profissionais, para os trabalhadores, né? E não é só a indústria, né? Então, a gente vê uma rede solidária nos territórios, muito grande sendo constituída nesse momento, né? Isso é interessante, né? Mas é também importante de a gente lembrar que esse território de disputa, né? De muitos saberes que operam nele, é também um território que tem muito dilema ético, né? Dilema ético porque a gente está trabalhando com vida, né? E esse dilema ético latente no dia a dia, ele é atravessado por questões de raça, por questões de gênero, por questões de orientação sexual, né? E isso atravessa com intensidade esse território do trabalho vivo, né? E o convite, eu estou falando, né? Que o convite hoje nos convida a nessas implicações, né? A pandemia deixa evidente o limite do esforço desses trabalhadores, que agora estão na linha de frente, na atenção básica, na clínica da família, atendendo as pessoas, nos postos de saúde, nos hospitais. O desafio é diário, né? Esse desafio diário, ele hoje, pelo coronavírus, ele é elevado à milésima potência, né? E é marcado, e a gente vê algumas marcas importantes nisso, por exemplo, a marca das mulheres trabalhadoras, né? Que precisam dobrar a sua jornada de trabalho nesse momento, porque é a única que tem trabalho hoje desse território, toca a construir novas possibilidades para o trabalho em saúde. E aí a gente se pergunta, qual é o problema da gente ter uma única história para responder as nossas questões? O problema é que, quando a gente tem uma única verdade, as outras verdades, elas não aparecem, né? Então, na verdade, quando a gente tem uma história, as outras histórias estão encobertas. E as outras formas e significados de vida também ficam encobertas. Então, quando percebemos que existe, né? Que não existe, na verdade, apenas uma qual ela, né? Seja ela o que for, né? Ou uma única história, né? Existem, na verdade, várias histórias e que a gente pode, a partir da nossa experiência, produzir a nossa própria história, a nossa própria construção, né? Um exemplo disso, dessas construções, é a enfermagem, por exemplo. A enfermagem, como as demais profissões, tem a sua própria história, tem as suas disputas, disputa com saber hegemônico, né? E sustenta uma clínica que é da observação, uma clínica da técnica, uma clínica que busca a autonomia dos pacientes. As disputas estão sempre presentes e, nesse momento, o Covid nos provoca a ser com segurança, na linha de frente, o seu trabalho, né? E como a gente vê nas redes sociais, né? Fique em casa, né? A gente sempre ouve isso dos trabalhadores, né? Fique em casa para que a gente possa cuidar de você. Algo é parecido com isso, né? O que eles estão dizendo para a gente é que a gente precisa, né? Garantir para eles EPI, escuta, tempo de repouso, para que eles possam estar lá na linha de frente fazendo o que eles sabem fazer. A gente segue na disputa sempre, né? E essa disputa, ela sempre foi pauta dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos trabalhadores do Brasil de um modo geral. Mas a gente precisa olhar para esse momento e extrair dele o que essa agitação do Covid está nos mostrando. Pois, o que configura hoje, no meu ver, né? Na minha visão, é o que a gente está diante hoje, é de uma grande disputa de narrativa hoje, né? Hoje, o que está para a gente é que a gente não tem, né? O que está disputando não é uma só verdade, né? São verdades únicas, né? E aí, ou a gente mantém e reforça essa narrativa, essa ideia de que o trabalho em saúde, ele é realizado por uma única via, só tem uma única verdade, só tem uma única história, que é operado pelo, somente por tecnologias duras, né? E que centrado muito numa prática biomédica, ou a gente mantém isso e a gente mantém o status que a gente está hoje e com mortes de profissionais de saúde, ou a gente pode construir e compor uma outra ou outras narrativas, né? Instituir narrativas de saúde que façam mais sentido nos territórios da vida, onde a gente anda, né? Uma presença de profissionais transita que possa ser um trânsito de necessidades de saúde da população, né? E, na verdade, essas disputas de narrativa nos colocam, né? Diante de algumas perguntas também, né? O Covid também nos coloca algumas perguntas, né? Uma delas é algo que o Emerson estava falando na última, numa das últimas conversas dentro da rede, né? Que foi até passada aqui na rede na rede unida aqui pra gente, que a gente assistiu, que é essa questão, né? O que vai ser do mundo após o Covid, né? A gente vai renascer, com certeza, a gente vai, vai ter, né? A gente vai renascer, mas a gente vai querer renascer aonde, exatamente, né? A gente vai querer renascer num mundo onde as profissões, elas são hierarquizadas, horizontalizadas, ou a gente vai produzir um novo arranjo no campo das profissões de saúde. A gente vai ter um mundo onde o território da saúde e da vida sejam a pauta, né? A vida seja a pauta, desse território na saúde, ou um mundo onde o capital seja soberano sobre a vida e sobre o nosso trabalho. Um mundo que nos convoca a novos desafios e disputa, com certeza. Com certeza teremos novos desafios e novas disputas. Isso a gente tem certeza. Mas nesse novo mundo que renasce, a gente precisa tomar o nosso lugar de fala, né? A gente precisa trazer a nossa fala, a nossa essência, a consciência e o papel de cada um de nós nesse processo de construção de narrativas, criando uma lucidez de quando nós somos os nossos, o protagonista e o coadjuvante da nossa história nesse cenário de discussão. e nesse sentido da voz que fala, ou seja, de tomar o nosso lugar nessa história, não há silenciamento de vozes. Na verdade, o que há é uma grande polifonia. A ideia de cada grupo se reconheça e se entenda em qual espaço se encontra conforme o processo e fale sobre isso e se apropie disso a partir desse lugar. Construa processos narrativos singulares e múltiplos comprometidos com a vida. E é algo que eu tenho certeza, alguma coisa que me anima todo dia que eu levanto e vejo e recebo notícias de colegas meus que estão contaminados, que estão em CTI, que foram entubados, que vão para a hemodiálise. Uma coisa que me anima é a possibilidade que esse ato de renascer pós-Covid, que essa experiência que a gente está vivendo hoje já nos permita que a gente construa espaços de liberdade e que essas verdades de modo que a gente nos deixe ser quem somos hoje para a gente se tornar algo diferente então. Então, isso me anima todo dia de manhã. Me anima é a possibilidade da gente renascer e criar novas formas de ser e de estar no mundo. E aí eu agradeço muito e aí a gente abre aí para conversa com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Então, pessoal, a gente está aqui na TV Rede Unida transmitindo um debate hoje sobre o trabalho e o cuidado na Covid-19. e eu quero fazer um pequeno aviso. Nós vamos ter uma próxima sessão da TV Rede Unida no próximo sábado, 11 horas e na próxima quarta-feira da semana que vem que será divulgado posteriormente. Eu vou passar, então, já imediatamente na sequência o professor Alcindo Ferna para fazer suas considerações. proximidade virtual. Que bom que tem uma base afetiva suficientemente forte para que a gente se vendo desse jeito, assim, com um certo delay no tempo, mesmo dessa forma, a gente se sente abraçado e acolhido. Então, obrigado e, Túlio, é bem importante essa iniciativa da Rede Unida de seguir nesse debate, porque essa conversa, a possibilidade da gente metabolizar essa experiência, que é uma experiência inédita e, de um certo modo, dramática na vida de cada um de nós, é absolutamente fundamental que se faça dessa forma, inclusive porque nas outras emergências, nas outras tragédias, nas outras catástrofes, que nós fomos tendo, que deram emergências sanitárias também, sempre foi fácil a gente, muitos de nós, ficarmos pensando que esse era um problema do outro. Aliás, essa é uma característica que nós, que somos da saúde, vemos muito, parece que o adoecimento só acontece nos outros, parece que a pandemia é uma gripezinha, porque a gente não ficou com angústia respiratória ainda de precisar do leito, da UTI, precisar do cuidado em saúde. Então, eu gostaria de me ocupar um pouco de uma ideia que Ana começou, que é a pandemia como uma grande interrogação aí aos nossos modos de vida. Já falaste também, Túlio, nas edições anteriores, o querido Merri também falou, Laura, que, aliás, está de aniversário hoje, portanto, quando se ouvir, se ver esse programa no outro dia, essa minha informação está desatualizada, portanto, tem uma gafe importante aqui nesse meu comentário, mas parabéns, Laura, pelos outros 364 dias também, não só por esse de hoje. Então, eu acho que a pandemia está nos trazendo uma grande oportunidade de refletirmos um pouco sobre esse processo civilizatório que a gente viveu e que, entre outras coisas, ele se caracterizou por um certo predomínio de algumas ideias. Por exemplo, a ideia de que a produção e o consumo são superiores e mais importantes do que a vida. Bom, parece que só as pessoas que têm uma certa alimentação cognitiva importante ainda não perceberam, mas as demais todas, sim, de que a produção e o consumo dependem de pessoas, de gentes, de seres humanos para organizar a produção e para organizar o consumo. Então, acho, hoje pela manhã eu lembrava do Arouca na abertura da oitava Conferência Nacional de Saúde dizendo que nós precisávamos um sistema de saúde que tivesse um padrão civilizatório e que produzisse um padrão civilizatório na sociedade. Pois, então, essa crise nos mostra também que o Sistema Único de Saúde que parecia um gasto desnecessário, que o estado de bem-estar que parecia uma ação desnecessária, afinal, mesmo para os brasileiros que não tiveram a condição de viver um estado de bem-estar mais importante, parece que ele está sendo colocado num grau de visibilidade diferente, porque é exatamente o Sistema Único de Saúde, é exatamente o Sistema Universais de Saúde que tem conseguido alguma resposta mais adequada no mundo inteiro. Então, quero me ocupar de falar um pouco sobre essa ideia de a pandemia nos fazendo interrogações aí de como é que a gente tem conseguido produzir as saúdes todas e não só as que se identificam no hemograma, como que a gente está conseguindo organizar os processos de cuidado e a Ana foi extremamente feliz em nos mostrar aí o alargamento desses processos de cuidado, mas também como nós temos formado os nossos profissionais de saúde e o quanto que emergências sanitárias, o quanto que saúde coletiva, o quanto que essas temáticas que não estão no corpo de cada um dos nossos pacientes, das nossas disciplinas, tem aparecido na nossa formação e como que a gente se prepara para respostas desse tipo. E eu estou pensando que nós formamos profissionais de saúde que estão na linha de frente dos grandes hospitais, mas, sobretudo, formamos muito mais profissionais de saúde que estão distribuídos pelo território, nas unidades básicas, nas equipes de saúde da família, que é o lugar que poderia estar nos permitindo conter essa pandemia e os efeitos desastrosos dessa pandemia de uma forma mais adequada. Eu acho que isso coloca em questão a nossa formação, mas também coloca em questão o quanto que nós temos descuidado das nossas instituições de ensino e pesquisa, porque passamos um tempo contendo financiamento, cortando gastos, dizendo que não é adequado o que se faz e o que tem se visto nesses últimos dias, máscara, produzindo álcool gel, produzindo respiradores a preços que são acessíveis processos de compra. Então, eu acho que são essas ideias que a pandemia tem nos permitido refletir e que bom que a gente está conseguindo refletir e contingentes cada vez maiores de pessoas vão se dando conta de que nós tivemos uma falácia nos últimos anos, a falácia de enxugar muito na ideia de um sistema que nos faz refletir sim sobre nos ocupado um pouco de refletir sobre esse efeito que nos países todos que tiveram a pandemia num tempo menos generoso do que o Brasil, o Brasil teve dois meses a mais de tempo para se preparar para a pandemia do que a Itália, por exemplo, do que a China, por exemplo, do que uma parte dos países europeus e esse tempo foi desperdiçado porque nós de fato não conseguimos nos preparar sobre isso, mas nesses países nós fomos monitorando que 4 a 12% dos trabalhadores da área de saúde, dos trabalhadores assistenciais, mas também dos trabalhadores administrativos, dos trabalhadores operacionais, dos serviços de saúde, 50% dos trabalhadores que adoecem e que saem da linha de produção são assistenciais, os outros 50% são da equipe ampliada de saúde, pois nós nos ocupamos de pensar em 4 a 12%, se essa estatística acontecesse no Brasil nós teríamos alguma coisa em torno de 365 mil trabalhadores saindo, ora, o Brasil é um país que se caracteriza entre outras coisas pela escassez de profissionais, nós tivemos o programa Mais Médicos que mostrou grandes vazios assistenciais em áreas mais carentes, em áreas onde os condicionantes de saúde são menos generosos e, portanto, as condições de saúde são piores. Entretanto, nós percebemos também que, conforme o Brasil pesar um esforço grande de não confirmar os testes, da escassez de testes, de não confirmação dos adoecimentos, parece que se está adoecendo, se está morrendo por causas transcendentais no Brasil e o estrangulamento da confirmação é o que o estrangulamento dos testes, mas nós fomos percebendo que, na medida em que foi chegando, que foi agudizando, a estatística de trabalhadores de saúde atingidos foi muito maior. Então, nós tivemos lá duas semanas atrás um conjunto de estudos que foi publicado pela imprensa, mas que tem origem em pesquisas de testagem, mostrando que no Rio de Janeiro e em São Paulo e em Pertambuco nós tínhamos alguma coisa em torno de 25% a 50%. Hoje, pela manhã, eu ouvi um, conversei com pesquisadores do estado do Rio Grande do Norte e 35% dos trabalhadores estavam atingidos, tiveram resultados confirmados positivos e isso gera uma sobrecarga importante. São 3 milhões de trabalhadores na área da saúde, mas sim na produção de alimentos, na distribuição de alimentos, enfim, na segurança pública, na limpeza pública, nessas outras atividades que não poderão, como as profissões da saúde, observar a recomendação mais inteligente e mais razoável que nós temos para combater a pandemia, que é a testagem e o isolamento social que vai nos protegendo e vai protegendo o sistema de saúde e da sobrecarga. E aí, especificamente na saúde, nós temos algumas características que são importantes. Eu não falo muito do risco biológico e do equipamento de proteção individual, que são bem importantes e que eles aumentam muito com a sobrecarga, com a desorganização do trabalho. Na pandemia, aqueles processos de trabalho que nós ensinamos e aprendemos nos nossos espaços e que a falta de infraestrutura vai nos proteger, vai nos retirando, eles se perdem muito. E mesmo os nossos trabalhadores são representativos disso, a sobrecarga de trabalho, o dilema ético, a escolha de um respirador ou não. nós temos uma sobrecarga psíquica muito grande. É quase como se no espaço hospitalar nós tivéssemos todas as nossas equipes atuando lá na internação oncológica pediátrica, lá na internação oncológica de idosos, porque o volume de perdas é importante. E a gente não é profissional de saúde porque naturaliza a morte das pessoas, a gente é profissional de saúde, porque aprende a investir na vida, isso gera uma carga importante. Agora, a pandemia tem nos interrogado também, no que se refere ao processo civilizatório, de outras formas. A gente está vendo trabalhador de saúde sendo assediado por ser trabalhador de saúde. A gente está vendo trabalhador de saúde sendo agredido na rua por ser trabalhador de saúde por pretensamente estar expondo ao risco. Ou seja, a pandemia também nos mostra que trabalhador de saúde tem uma dupla inserção nessa crise. Além de trabalhador de saúde, tem uma inserção como pai, mãe, responsável por criança, responsável por adulto, responsável por pessoas de grupo de risco, embora cada vez mais, claro, de risco é um conceito cujas bordas não estão tão bem definidas quanto em outros lugares. Então, eu fico um pouco com essa tentação de que a pandemia atualmente está muito focada no leito. Sabemos se a gente acredita na gripezinha ou se a gente acredita nas mortes que estão sendo demonstradas. Enfim, então, mas eu estou bastante interessado em conversar e Laura e Merrino nos outros programas falaram sobre isso, esses trabalhos que são os trabalhos no território e que ainda nos permitem uma intervenção importante. Então, sim, equipamentos de proteção individual são importantes, mas é muito importante que na unidade básica de saúde, na equipe de saúde da família, tenham intervenções físicas no espaço de trabalho que nós tenhamos aí a organização do trabalho de tal forma que não se interrompa esse trabalho especificamente que é de relevância pública e que ele nos permite conter a expansão. Portugal teve uma experiência boa com relação a isso na contenção e, sobretudo, porque a nossa população não parou de adoecer das outras causas, porque agora é a hora de adoecer de coronavírus, os trabalhos em saúde, o trabalho em saúde, ele precisa dar conta dessa complexidade, dessa complexidade muito grande. Então, eu gostaria de que, além de refletir sobre essas questões que nós estamos fazendo no debate, eu gostaria de que ficasse o convite, que é o convite que o Conselho Nacional de Saúde faz na campanha proteger o trabalhador e a trabalhadora em saúde é proteger o Brasil e considerando que trabalhador e trabalhadora de saúde também incluem neste momento os trabalhadores das áreas essenciais, que é importante essa proteção física e psicossocial, que é preocupante essa ideia de que nós vamos suprir trabalhador habituado para linhas de produção, aonde não necessariamente eles têm capacidade de administrar o risco e, bom, nós daqui a pouquinho estaremos produzindo de novo semideuses que enfrentam o risco negando esse risco então e esse cuidado com os trabalhadores ele é o EPI ele é a garantia do EPI os conselhos de saúde monitorando e fiscalizando a existência de proteção individual de proteção coletiva mas também é as pessoas absorvendo observando o isolamento social como uma forma de proteger e de cuidar desses trabalhadores mas também produzindo redes sociais porque esses trabalhadores são familiares que estão abandonados em algumas vezes eu tenho visto nos programas os depoimentos dizendo estou dormindo na sacada ou fui para casa então tem uma dupla inserção importante que precisa ser considerada o meu fecho para o nosso segmento da conversa é sobre a importância que cada pessoa que cada brasileiro que cada brasileira assuma essa ideia do cuidado com o trabalhador e a trabalhadora em relação ao trabalho e saúde e das áreas essenciais porque penso que se nós não interrogarmos o processo de civilidade os pequenos fascismos que moram em cada um de nós nós teremos uma crise mais ampliada para atravessar a pandemia e sobretudo nós não conseguiremos enxergar e fortalecer essa quantidade exorbitantemente grande de experiências nos municípios de experiências descentralizadas fazendo o cuidado ou tomando o cuidado de uma forma ética e descomunada e também essas enormes redes de solidariedade que estão acontecendo a proteção do trabalho na saúde nas áreas essenciais como compromisso ético mas também como possibilidade objetiva de cada um e cada uma permanecendo nas suas casas observando isolamento social mas também apoiando a sociedade da pandemia como temos visto no cotidiano da cidade até o planalto central Muito obrigado Alcindo eu queria novamente agradecer as pessoas que estão na assistência do nosso debate aqui na TV Rede Unida e quero informar também que esse debate vai ficar disponível no nosso canal do Youtube da TV Rede Unida para para o uso posterior então eu vou passar a palavra agora para Francisca Valda que é da coordenação do Nordeste da Rede Unida é da Associação Brasileira de Enfermagem e também coordena a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Trabalho junto do Comitê Nacional de Saúde comissão da qual Alcindo também é um dos membros representando a Rede Unida e avisar as pessoas que podem fazer perguntas aí no chat do canal da TV Rede Unida que será passada aos palestrantes em seguida então com você Valda por favor boa noite a todos que estão nos ouvindo eu quero cumprimentar a Rede Unida o Túlio coordenador da rede agradecer pelo convite cumprimentar os dois companheiros nessa mesa virtual para a gente conversar aqui sobre o trabalho no cuidado a convite por 15 profissões da saúde segundo a resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde que por hoje estão nos setores administrativos operacionais na higienização na limpeza dos ambientes o setor primário da economia é produtor de materiais que são importantes para os insumos da saúde e o setor produtivo que tem na oferta de serviços de saúde na produção de materiais de objetos de equipamentos de imobiliário enfim da hotelaria mas também de dar um conforto para as pessoas que precisam e o setor saúde só pelo Seneis 2 milhões e 300 mil trabalhadores da área de enfermagem e nós sabemos que entre esses tem um contingente grande de desempregados segundo uma pesquisa da FIU chega a 200 mil desempregados ou subempregados nós somos profissionais de cuidado o cuidado independente de um momento de pandemia nós trabalhamos enquanto profissionais trabalhadores da saúde trabalhadores da enfermagem dentre os trabalhadores da saúde no setor no sistema de saúde público privado filantrópico na rede de serviços suplementares dos planos de saúde nós temos uma atuação importante nesses não são só 3 milhões não são muito mais de trabalhadores que são empregados na área da saúde nós temos um sistema público que está entre as três os brasileiros nós temos outros países que tem sistemas de saúde mas são países com número menor de habitantes como é o Reino Unido com 76 milhões de habitantes e nós não temos lá com todo o seu produto interno bruto o sistema de saúde que nós temos no Brasil um país continente e nós temos 5.570 municípios em todos os níveis de assistência que nós colocamos na nossa não o sistema no Brasil o vírus está circulando no Brasil a outra arma poderosa é o tratamento de testes massivos que já foi citado nesta roda medidas sanitárias eficazes que tem funcionado em outros países e aqui também tem tido um papel importante entre jovens de 0 a 59 anos na faixa etária de jovens então nós estamos vendo que o isolamento ele tem funcionado em relação aos idosos as pessoas têm protegido seus idosos a outra arma poderosa para a área essa emergência que se caracteriza em muitas situações como uma crise humanitária porque nós estamos vendo os nossos mortos acumulados como está acontecendo da área humana e o nosso sistema de saúde tem passado por subfinanciamento crônico desfinanciamento de 5 e a 2018 para cá 22 bilhões que saiu do recurso do sistema de saúde e nós perdemos 20 bilhões nos dois últimos anos e restos a pagar nós já perdemos 42 bilhões que estão fazendo falta agora nessa crise sanitária da a PEC da emergência também ela tem o efeito se for aprovada essas três PECs de agravar a situação tanto do SUS como dos trabalhadores porque inclusive a PEC 188 ela fala no corte de salário dos trabalhadores do Estado dos trabalhadores do Serviço Público e a Nacional Fiscal para melhorar os Estados e os municípios intervenção no Pacto Federativo então diante dessa situação nós temos que realmente proteger os nossos trabalhadores os trabalhadores da saúde cuidam das pessoas mas eles não precisam de aplausos eles precisam de condições de trabalho eles precisam de ambientes de trabalho seguros para eles não adoecer na atividade laboral no próprio trabalho eles precisam ter a garantia de que se forem abatidos pela infecção perderem suas vidas seus familiares terão uma prevenção terão recursos seus filhos menores não ficarão desamparados eu estou um pouco com esses sintomas mas eu estou conseguindo falar satisfeita com isso então eu gostaria de pontuar que nós não devemos entrar nesse encontro do vigário do enganador de que temos que colocar a vida contra a economia nós não entendemos que a dicotomia entre salvar vidas e manter a atividade econômica né neste momento a covid está gritando está nos mostrando ao mundo inteiro que nós precisamos de estado nós precisamos de estado o estado não pode ser dentro do modelo global de desenvolvimento neoliberal da austeridade fiscal um estado mínimo para o social para a vida e máximo para os bancos para o sumo de investimento né isso nós do controle social não aceitamos então é o 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 por muitas entidades né são 144 entidades que tem assento no conselho nacional de salário nós tenhamos condições para que eles possam continuar a exercer em menos de um mês agora final de maio agora para o final de abril nós já aprovamos vários pareceres técnicos e recomendações em relação a força de trabalho a recomendação 18 de 26 de março de 2020 que aprova o parecer técnico 76 ela estabelece orientações a serem seguidas pelo ministério da saúde pelo ministério da educação pelos secretários de estado pelos secretários de município pelas universidades pelos pelos serviços que têm residências um conjunto de orientações é um trabalho importante que está surtindo um grande efeito multiplicador em todo o país nós recebemos quase que diariamente solicitações de serviços de universidades em relação às orientações do Conselho Nacional de Saúde a recomendação 20 que aprovo para ser o 28 é o da proteção física e psicológica dos trabalhadores então é um conjunto de orientações de diretrizes para proteger esses trabalhadores nós temos uma recomendação 24 de 20 de abril de 2020 que é do Brasil conta comigo ex-estudantes então essa recomendação ela tem estabelecido várias orientações os secretários de Estado e as universidades que estão firmando convenções então nessa recomendação nós orientamos que a mão de obra estudante é aprendiz em formação esse estudante ele pode se integrar aprender neste momento também dessa ação estratégica que combate a COVID mas ele não pode substituir profissionais então a recomendação ela deixa bem clara qual é a primeira a segunda a terceira a quarta opção que os secretários de Estado de Municípios e o Governo Federal tem ao lado da Força Nacional e em último caso o estudante estará lá junto com as equipes dando a sua contribuição e aprendendo nesta hora nós estamos com uma nota pública também do Brasil Conta Comigo ex-profissionais então é em relação ao cadastro dos profissionais e a capacitação então nós também temos um conjunto de orientações que o Conselho Nacional de Saúde está lá eu gostaria de para encerrar colocar para todos vocês que estamos ouvindo não é que nós estamos recebendo muitas denúncias de falta de equipamento de proteção individual e de qualidade insuficiente dos materiais que estão sendo comprados dos a qualidade deixa a desejar né isso está sendo feito na rede social então é conselhos profissionais estão é o nosso né o Conselho Federal de Firmagem já contabiliza é quase 5 mil denúncias de equipamento de falta de equipamento de proteção individual chegou ao ponto do Conselho fazer uma licitação para poder comprar mas o trabalhador que não tem um conselho o trabalhador é todas as questões e está uma reunião já convocada com a Ouvidoria Geral do SUS para um trabalho de cooperação entre o Conselho e a Ouvidoria Geral do SUS então nesse sentido nós teremos também quanto controle social uma no sentido de apoiar os nossos colegas então é a discussão é ampla nós temos é esse momento importante para dialogar com os que estamos ouvindo na TV reunida eu quero agradecer muito por esse convite para poder estar aqui aprendendo com meus colegas Ana minha colega enfermeira também sou enfermeira sou atual presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e o meu companheiro meu colega Alcindo e tudo então foi um prazer enorme estar aqui dialogando com vocês e saibam que nós estamos também numa linha de frente de enfrentar de lutar junto ao Ministério Público de Defesa da Cidadania junto aos conselhos profissionais junto a Ouvidoria Geral do SUS junto ao Ministério da Saúde ao Ministério da Educação junto à População e aqui eu faço um apelo para a População a População precisa colaborar precisa pressionar os seus políticos tem projetos de lei na Câmara dos Deputados e do Senado que vai ser muito importante para os trabalhadores da saúde nesses aspectos que nós estamos tratando aqui então a População pode ajudar muito e não fique omissa não fique inerte não fique assistindo nós não queremos perder mais nenhum profissional nenhum trabalhador de saúde então é o meu apelo de encerramento nesta pequena sala aqui na TV Rede Unida obrigado muito obrigado Valda pelas suas colocações realmente a gente vive um momento dramático da pandemia grande contingente da população ainda aguardando algum alguma ajuda governamental para sua subsistência para poder se colocar em isolamento em quarentena e certamente é muito mais grave para os trabalhadores que estão nesse fronte de trabalho de cuidado e a gente tem vindo os altos índices de contágio de adoecimento físico e adoecimento mental desses trabalhadores na sequência então eu gostaria de 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 lançar uma questão primeiro lugar eu gostaria ao cinto você e Valda que falasse um pouco desenvolvesse um pouco as ações que a comissão intersetorial de recursos humanos e trabalho do conselho nacional de saúde que ações que ela tem tomado em relação a essa questão geral relacionada aos trabalhadores a gestão do trabalho no cenário e no contexto da pandemia e Ana eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre as contribuições que a universidade pode dar na relação com o serviço em relação a esse tema então nós teríamos agora mais uma rodada essas questões são questões que eu sugiro que vocês explorem um pouco mais teríamos mais uma rodada de cinco minutos e ao final da qual vocês podem fazer as considerações finais nós podemos fazer essa segunda rodada na mesma ordem começando por você Ana pode ser? o que a universidade tem feito e eu posso falar assim de que as universidades públicas de um modo geral elas têm entrado e entrado com muita com muita força nessa na estruturação de várias ações que são feitas no território posso falar de algumas aqui da UF o pessoal das engenharias produzindo máscara a partir da a UF ela tem tomado iniciativas nesse sentido no território mas também nessas atividades de acompanhamento dos casos de covid não só de acompanhamento das pessoas que estão suspeitas como também pela faculdade de nutrição por exemplo com apelos de fórmulas de nutrição para esse tempo de isolamento social acho que tem muita informação sendo produzida pela universidade em conjunto com os profissionais do campo da saúde a própria escola de enfermagem a gente tem alguns grupos que se dedicam à questão do cuidado ao idoso então a gente tem um grupo lá de pesquisa que toma para si essa questão do cuidado do idoso então com muita informação em vídeo porque nesse momento agora é a principal ferro da universidade ela não parou acho que é importante a gente dizer isso que a universidade ela está ativa mais do que nunca produzindo se comprometendo com a vida das pessoas com a comunidade a gente tem iniciativas aqui que são de base territorial junto com grupos de organização social atuando no território junto às comunidades que são projetos que já haviam sendo tocados e que agora com essa questão da pandemia ela ganha um novo fôlego e acho que isso eu posso dizer de todas as universidades que eu tenho contato de que a universidade apesar de a gente estar nesse momento agora de isolamento social isso não significa dizer que isolamento social é igual a não trabalho muito pelo contrário a gente tem trabalhado e tem feito bastante coisa do ponto de vista do combate à pandemia mas também do ponto de vista também de algumas inovações que tem sido feitas pelos professores junto com os alunos buscando novos caminhos de produção de conhecimento nessa fase agora que a gente está acho que também é importante dizer que algumas frentes de trabalho da universidade não pararam a maioria delas não pararam o que aconteceu foi uma readequação um desvio na forma como a gente vinha produzindo acho que a gente está no momento agora de se reinventar enquanto universidade e acho que a gente está num caminho de reinvenção e de uma reinvenção bastante produtiva a gente tem grupos de trabalho que tem feito reuniões virtuais quase semanalmente buscando construir fórmulas de apoio às comunidades carentes mas também de apoio aos trabalhadores que estão na linha de frente com atividades de telemonitoramento ou telemedicina acho que a universidade tem se colocado bastante nesse protagonismo nesse momento agora do covid e eu acho que a gente vai ter bastante inovação tecnológica nesse ponto eu acho que isso também o covid também nos inspira adiante de tanta diversidade a construir alternativas como essa de acompanhamento por telefone de pacientes de explicação de informação de acompanhamento do covid nas unidades mas também junto também as equipes de saúde da família nos territórios e isso a gente tem feito em parceria volto a dizer com a com a com a prefeitura de Niterói no nosso caso aqui que a gente está aqui perto mas também com outros parceiros também que são ONGs movimentos sociais também a universidade muito obrigado Ana importantíssimo esse esse relato a universidade tem andado muito junto com o serviço de saúde somando forças nesse momento crítico de combate da covid-19 vou passar então a palavra pro Alcindo pra falar aí as questões relacionadas acerte do conselho fica a vontade Alcindo eu acho que Ana falava de disputas de de enunciados de uma fase aguda de disputas a primeira coisa é uma recomendação de que as pessoas procurem a página do Conselho Nacional de Saúde tem uma estratégia de comunicação chamada Mais SUS Menos Coronavírus que vai organizando orientações que são orientações aí com uma base de conhecimentos importante e com uma validação importante o Conselho Nacional de Saúde é um órgão com representação múltipla e portanto é menos difícil é menos provável os humanos e relações de trabalho do Conselho é o lugar que primeiro faz as análises de todas as estratégias de expansão dos cursos da área da saúde pelo menos da medicina da enfermagem da psicologia e eu tenho a sensação de que essa pandemia vai fazer com que nós tenhamos ainda mais rigor na avaliação de projetos pedagógicos que não dialoguem intensamente com o sistema de saúde com as experiências locais que não tem uma formação forte e importante aí nas redes de pontos de atenção do território que eu tenho a sensação de que nós precisamos dar foco sobre eles porque tem uma certa conexão que fica sendo feita entre a pandemia e a densidade tecnológica e a alta densidade tecnológica mas eu sinto que se nós temos uma fortaleza para enfrentar a pandemia é justamente a rede de atenção básica é justamente o que caracteriza o sistema único de saúde a sua condição descentralizada tem muito município tem muito serviço fazendo ações importantes e essas ações precisam ser parte integrante da formação dos profissionais de saúde porque a pandemia de coronavírus é essa mas as próximas pandemias nós ainda não sabemos quais serão as tragédias enfim e aí os grandes acidentes então é importante essa ideia de que nós reconheçamos a importância do trabalho em saúde acho que tem um processo de expansão aí da oferta de vagas importante para ser feito com base em projetos que sejam consistentes que sejam de qualidade e nós precisamos avançar muito e eu acho que esse debate sobre o trabalho na pandemia vai nos mostrando isso sobre modalidade de trabalho colaborativo e de trabalho integrado Ana falava que equipes de saúde hierarquizadas piramidais elas têm um enorme problema quando se estuda o sofrimento psíquico no trabalho a indisponibilidade de uma equipe integrada uma equipe que atua de forma solidária é um fator de estresse um trabalho competitivo é um fator de estresse de sobrecarga e de baixa eficácia no trabalho então essas são coisas importantes Valda falava bastante das orientações que estão sendo emitidas pelo conselho e o conselho está fazendo isso sobretudo entendendo que é preciso melhorar a coordenação que essa operação tem no âmbito federal mas também com a expectativa de que os conselhos de saúde que as entidades participantes dos movimentos sociais possam estar se conectando bastante e fazendo esse esforço grande mas com essa ideia de que nós tenhamos aí mais foco nas experiências locais porque é esse trabalho que está sendo muito invisível Valda falava de algumas denúncias eu recebi relatos que são assustadores de que nas equipes de atenção básica alguns gestores estão informando que o uso de máscaras só será permitido para o médico para a enfermeira e para a recepcionista ora na atenção básica nós temos a dimensão mais complexa da pandemia que é onde as pessoas sintomáticas as pessoas contaminadas e não sintomáticas e as pessoas não contaminadas estão convivendo estão convivendo no território nós precisamos organizar esse trabalho precisa ser um trabalho protegido esses trabalhadores não podem ter o efeito pedagógico de serem expostos dessa forma então as recomendações e a CIRTE e o Conselho Nacional de Saúde tem tido essa preocupação de que ao olhar o processo de trabalho não caia na esparrela ou no no falsete tecnológico que ele é bem importante mas que ele não reproduz e não traduz o trabalho em saúde nosso querido Merri já faz tempo nos alerta que a alma do cuidado está nas relações que se estabelecem entre os trabalhadores e o cotidiano do trabalho e aí por fim Túlio para que eu não fique só na fala da representação do Conselho Nacional de Saúde gostaria de aproveitar aqui para fazermos o lançamento de uma chamada que vai ser publicada amanhã na página da editora da Rede Unida sobre justamente aproveitarmos esse período difícil esse período em que a gente está sendo posto está sendo colocado em confronto com ideias com posições para a gente ter aí uma chamada de ensaios e narrativas sobre o enfrentamento do Covid então vai perder um pouco da graça falando assim mas o e graça além do entendimento de todo mundo também é uma homenagem a Maria da Graça nossa colaboradora que denominou esse edital o território convida a resistir e convida se vocês imaginarem um pouquinho tem exatamente as letras do Covid que a gente tem circulado então a dificuldade o sofrimento a experiência significativa o atravessar a pandemia nos permitindo também refletir e qualificar as nossas práticas nós precisamos ultrapassar a pandemia com a capacidade de reinventar mudança reinventar modos de existir reinventar processos de cuidar então o convite é vamos proteger os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde das áreas essenciais mas também vamos aproveitar não vamos desperdiçar essa experiência que afinal de contas ela está nos tomando e vamos refletir e acumular ideias para que a gente possa de fato ter um padrão de civilidade diferente no final da pandemia e o final ainda está longe portanto é importante que a gente mantenha o cuidado mantenha a articulação no trabalho então super obrigado Francisca e Ana foi legal a nossa conversa tudo e a mediação foi boa também e eu repito a ideia da TV de reativar a TV retenida para que a gente converse nesses momentos foi excelente parabéns muito obrigado Alcindo realmente importantíssima essa iniciativa da editora e o Alcindo tem sido extremamente criativo aí na condução da editora que está sempre atualizando as publicações chamando ativando pessoas ativando coletivos ativando produção de redes de saúde então eu convido as pessoas a acessarem o site da editora e faça o download dos produtos dos livros que é um conhecimento público de domínio público e aí eu acho importante anunciar aqui que o William Pereira dos Santos que estamos ouvindo aqui tem feito uma denúncia contundente em relação a EPIs então ele está dizendo aqui com muita ênfase de que com relação ao uso de EPI eu conheço setores nas palavras dele da saúde que a chefia ao distribuir equipamentos pede para que sejam compartilhados entre os trabalhadores entre os próprios colaboradores e essa imprensa tem publicado também reutilização coisa do tipo enfim nós entendemos que há uma grande dificuldade nesse campo a Ana iniciou falando do grande contágio de trabalhadores justamente por falta de EPI ou EPI inadequado então a gente está justamente promovendo esse debate para que os trabalhadores possam contribuir interar formular mobilizar como disse a Francisca Valda em relação aos seus direitos as suas garantias tudo mais então vou passar agora para Valda Valda com você tá então eu gostaria de nesses minutos finais reafirmar reforçar que as nossas recomendações elas têm procurado dar assim orientações a serem seguidas pelo ministro da educação ministro da saúde secretário de estado de municípios as universidades enfim mas são orientações né com bases em evidências melhores evidências né com conteúdo seguro enfim nós estamos preocupados porque os trabalhadores de saúde não estão está sendo garantido hoje mesmo nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte duas colegas que estão com sintomas da covid e não podem fazer o teste porque não tem reagente do PCR suficiente então elas ficaram sem fazer os testes então não é possível você convocar em massa estudante e profissionais de saúde Brasil conta comigo e essas pessoas irem para a linha de frente e não tem EPIs nem para os trabalhadores do quadro permanente desse serviço e também não vai ter para esses outros que estão chegando então esse é um ponto que nós não abrimos mão é muito importante a questão de capacitação nós também temos recebido também denúncias de falta de capacitação e agora com o adoecimento de trabalhadores da área da saúde e eles se afastam né para o isolamento por conta da transmissão que está acontecendo então esses trabalhadores ficam sobrecarregados e remanejam trabalhadores que não tem a capacitação para estar ali né a capacitação para estar em uma UTI para estar em uma enfermada abrir hospital de campanha e colocar mais leitos é muito importante ter respiradores muitíssimo importante não faltar insumos também mas também não pode ter o leito e não ter o trabalhador para